Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e antes de mais eu peço desculpa estar de óculos e se às vezes a luz da softbox incidir aqui nas lentes, mas é que eu já estou a precisar mesmo de estar com os óculos. Eu tive muito tempo sem eles e já estou a sentir falta deles, por isso desculpem se isso for incomodativo para vocês, mas hoje tem que ser. E então eu estava a falar há uns dias com umas meninas, estávamos a falar sobre o Youtube, como é que ele era antigamente, as meninas da velha guarda, ou seja, aquelas meninas que começaram no Youtube, algumas que ainda cá estão, outras que por um motivo ou por outro saíram e portanto eu lembrei-me de fazer um vídeo onde vos falo das Youtubers que eu tenho saudades de ver por aqui. Eu sei que muitas delas já apagaram o conteúdo todo, muitas delas vocês já nem vão conseguir ver se não no Instagram, mas ainda assim apeteceu-me falar sobre elas e apeteceu-me partilhar com vocês porque é que eu gostava tanto do canal delas. Eu tenho plena noção que este tipo de conteúdo se calhar não é o mais interessante para ti ou o mais pertinente, mas a verdade é que estas meninas, numa altura ou outra da minha vida, com um ou outro vídeo, fizeram-me feliz. Vamos começar pela Andrea Louro, a Andrea Louro é uma das Youtubers que realmente tenho mesmo muitas saudades de ver. A Andrea tem duas filhotas e eu acho que já a sigo, mesmo antes dela ter a Ema, portanto, como devem calcular, eu já a sigo há muito, muito tempo. O que eu sempre gostei da Andrea Louro é a humildade dela e a maneira que ela tem em trazer as coisas de uma forma muito tocato lá. Os vídeos da Andrea não eram vídeos XPTO, não era um canal todo profissional, mas era dos canais que eu mais gostava de ver porque era a vida real. A Andrea sempre foi muito humilde, sempre foi muito de nos responder, nunca foi uma Youtuber que ouças mandava-me uma mensagem ou um comentário e ela não respondia. Eu adorava ver os vlogs da Andrea, gostava muito de ver os vídeos de compras, de skincare, era uma das Youtubers que eu mais gostava de ver opiniões sobre produtos de rosto, de corpo, de cabelo, porque eu confiava muito na opinião da Andrea e sempre achei a Andrea muito humilde, a Andrea chegou a ter parcerias e mesmo assim não perdeu aquela postura humilde, simpática e acolhedora no canal. Eu gostava mesmo muito da Andrea, ainda hoje a acompanho no Instagram, ainda vamos falar sobre algumas coisas. É uma daquelas meninas que ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas gostava muito. Outra menina que eu gosto muito e que compara um bocadinho com a Andrea Louro é a Tatanita. Eu gosto muito da Tatanita. A Tatanita já faz vídeos no canal bem antes da Andrea Louro. Eu já a conheço mesmo há muito, muito tempo. Tal como a Andrea Louro, ela é super humilde, super tucatular e também porque trouxe vídeos com temas que eu achei muito pertinentes e que realmente achei muito diferenciador de outros canais. Acho que a Tatanita merecia muito mais visibilidade do que teve e fiquei muito triste porque eu gostava mesmo do conteúdo da Tatanita. Embora ela tivesse vídeos muito longos para algumas pessoas, eu gostava muito de ver. Ela tinha vídeos em que era o caminho de casa dela até o trabalho em que falava de temas importantes. Eu gostava de ver esses vídeos. Sentia quase como se tivesse acabado de ter uma conversa de café. Ela chegou a falar sobre a história do processo médico do marido dela. Não era qualquer pessoa que fazia isso, que se expunha, que falava sobre isso. Ela chegou a falar sobre assuntos de higiene íntima. Portanto, a Tatanita fala de muitos temas que eu gosto. Se tu quiseres conhecer a Tatanita, ela tem Instagram, ainda é muito comunicativa pelo Instagram, ainda aborda muitos temas pelo Instagram. Eu até acho que ela agora acaba por abordar mais temas do que antes. Outra menina que já não faz vídeos no YouTube, mas recentemente começou a fazer no IGTV, é a Sara Guilmari. Eu falei dela, eu não fui influenciada ou as culpadas. Eu gostava muito da Sara. A Sara nunca teve um canal muito profissional, muito XPTO, mas eu aprecio um canal mais humilde, mais simples. O que mais me cativa numa YouTuber, além do conteúdo, é também a maneira de ser, a maneira como se comportam os vídeos. E eu acabava por me equiparar muito à Sara. Eu via os vídeos da Sara e gostava muito, identificava muitas coisas que ela fazia com aquilo que eu fazia. E era um canal que eu gostava muito de ver e sempre achei interessante. Ela sempre teve muito jeito para a maquilhagem. Ela tirou o curso maquilhadora muito depois de ter largado o YouTube. E agora continuo a acompanhá-la no Instagram, continuo a ver as maquilhagens. A próxima menina, eu acho que nunca falei dela aqui no canal. Eu sempre a acompanhei. Gostava muito de ver o canal que ela tinha de vlogs. E ela só não produz conteúdo há um ano. No entanto, eu tenho noção que já não acompanho o canal dela há mais tempo. E então, eu estou a falar da Lúcia Brown. E eu gostava muito de ver o canal da Lúcia. Porque acho que ela tinha um estilo muito próprio, uma maneira de vestir muito própria. É daquelas pessoas que vocês olham e dizem que tem pinta, sabem? E então, eu gostava muito de ver os vídeos da Lúcia. Ela fez uma vez um vídeo que eu achei super interessante. Que foi utilizar peças da mãe. Ou tentar vestirem-se parecidas. Ou ir às compras com a mãe. Fez também um desafio. Que na altura foi ela das primeiras que eu vi com esse desafio. Que foi ter um budget para poder ir às compras. E montar o look inteiro. Eu gostava muito de assistir. Gostei muito da remodelação do quarto dela. E portanto, eu gostava muito do conteúdo dela. E ela ficou um bocadinho que esquecida. E saiu do Youtube. Eu não sei ao certo porquê. Mas a verdade é que eu também gostava muito dos conteúdos dela. Um canal que eu adorava. A interação que elas tinham uma com a outra. Os conteúdos. A originalidade. Era o Maria vai com as outras. Eu gostava muito do canal delas. Tive o prazer de conhecer a Tatiana. E aquilo é um canal que são duas meninas. São primas. E elas tinham conteúdos muito fora. Mesmo. Elas tinham vídeos super originais. Elas tinham conteúdo muito diferente daquilo que vocês viam na altura no Youtube. E eu lembro perfeitamente que elas fizeram um vídeo. Que para mim foi o melhor de todos. Do canal delas. Que foi os anos 90. Elas estavam a conduzir. E a passar músicas dos anos 90. E ao mesmo tempo que ia passando as músicas. Elas mudavam o vestuário. Os penteados. A maquilhagem. E então fizeram um vídeo super interativo. Elas tinham muito potencial. E eu agora acabo por as comparar muito ao Oscar ou Coroa. Porque a interação que um canal tem e o outro tem é muito semelhante. E tenho mesmo muita pena. Porque elas tinham tudo para ser um canal que desse certo. Eu tenho pena que nem toda a gente tenha as conhecido. E tenha visto o potencial que eu vi. Mas eu diverti-me muito com elas. A próxima menina. Cheguei a fazer uma colaboração com ela. É a Bárbara Madeira. Nós chegamos a fazer a Ali Christmas Box. Que era uma box com prendas de Natal. Que tinha que ser tudo Ali Express. Eu falei muito com a Bárbara. A Bárbara foi uma das youtubers que eu durante um período de tempo falava muito com ela. Dividíamos ideias. E criámos ali uma amizade muito boa. Mas entretanto a Bárbara foi deixando de produzir conteúdo. Eu também deixei de produzir conteúdo durante um tempo. E portanto eu fiquei com pena. Porque eu gostava muito da vibe da Bárbara. Ela trazia maquilhagens muitos dias. Ela também participou no NYX Face Awards. E eu gostava muito do conteúdo da Bárbara. Eu gostava muito da vibe dela. Gostava dos conteúdos que ela trazia. E gostei imenso da colaboração que fizemos. Acho que foi uma ideia super original. Outro canal que eu também tenho saudades. Era um canal de duas irmãs. Era a Joana e a Suzana. Elas tinham o seu canal individual. Mas depois decidiram criar um em conjunto. Eu penso que a Joana entretanto foi trabalhar. A irmã acabou o curso também. É que deve ter acabado por trabalhar. Porque eu nunca mais tive assim. Muita atualização do que se passa com elas. Eu acho que elas quiseram mesmo se distanciar um bocadinho daquele mundo. Pelo menos é o meu feedback. Mas eu adorava ver o canal de uma e da outra. E adorei os vídeos que elas fizeram juntas. Eu acho que elas tinham mesmo uma interação muito boa. E tinham conteúdos mesmo muito bons. E eu lembro perfeitamente que elas adoravam Harry Potter. E eu fascinava-me com as maquilhagens da Joana. Vocês não têm noção. Ela tinha tanto, mas tanto jeito. E eu não sei se ela entretanto tirou algum curso de maquilhagem. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Mas ela tinha tanto, tanto, tanto jeito. A Joana já teve o meu canal há muito tempo. Eu acho que na altura ela estava no canal ao mesmo tempo que eu comecei. É o passado um ano que eu comecei. Mas eu tenho pena. Porque eu estava mesmo quer de uma quer de outra. Claro que falo um bocadinho mais da Joana. Porque foi ela que começou. E foi com a Ela que eu conheci a Suzana. Mas são duas meninas que eu gosto bastante. Uma menina que também começou o canal bem depois de mim e de outras tantas que eu falei aqui. Mas que depressa conquistou os nossos corações. E que eu adorava seguir. Era a Inês Souza. Eu tive o prazer de a conhecer na Espa Cosmética. Eu gostei muito da vibe dela. Gostei muito de falar com ela. O que ela era nos vídeos. Ela era pessoalmente. Ela era super divertida. Super espontânea. Eu gostava muito dos conteúdos dela. Ela chegou a pertencer aos dul. Não sei se vocês são o tempo dos dul. E eu não sei porque é que a Inês deixou de produzir conteúdo. Não faço ideia. Nunca mais tive contato com ela. A Inês tentou muito ser diferenciadora no YouTube. A Inês tentou produzir conteúdos diferentes. E eu gostava bastante do conteúdo dela. Outra YouTuber que eu tenho mesmo muitas saudades de a ver no YouTube. E que posso dizer que foi a primeira das primeiras YouTubers que eu comecei a seguir. Foi assim o meu fascínio. Foi assim aquela guru portuguesa que eu idolatrava quando comecei a ver no YouTube. E eu estou a falar da Daniela Pimentel que tem o canal Batom no Palheiro. Eu sempre achei a Daniela uma mulher super elegante. Super charmosa. Ela é aquela mulher chique. Mas não presunçosa nem arrogante. É aquela mulher chique mas humilde ao mesmo tempo. Ela tinha conteúdos espetaculares. Ela focava-se muito na maquilhagem e a partilhar opiniões de produtos. Mas a Daniela era incrível. Eu lembro-me perfeitamente que o YouTube existia há muito pouco tempo. Ela foi mesmo das pioneiras. Eu acho que ela até começou antes da Inês Rochinha. Atrevo-me a dizer que foi antes da Inês Rochinha. Na altura o YouTube não era profissional. Não tinha grandes câmaras. Não havia aqueles cuidados de XPTO. Mas ela na altura já arrasava nesse aspecto. Ela fazia maquilhagens nos vídeos incríveis. Ela sempre foi uma pró-maquilhar-se. E eu às vezes ficava a olhar para ela e pensava como é que tu fazes isto. Como muitas pessoas veem a Camila Coelho no Brasil como a pioneira. Como eu via a Daniela Pimentel em Portugal. Eu adorava a maneira como ela se vestia. Gente, fantástico. Eu ainda hoje acompanho a Daniela no Instagram. Ela foi mãe há pouco tempo. Ainda vou vendo o que é que se passa na vida dela. Mas ela nunca mais voltou para o YouTube. Nem para esse tipo de conteúdos. Eu presumo que ela ainda tem um Instagram e outras redes sociais. Para alguns seguidores continuarem a saber o que é que se passa com ela. Mas a verdade é que ter assim um contacto com seguidores. Produzir conteúdo. Ela já não produz há muito, muito tempo. Mas a verdade é que a Daniela é um bocadinho especial em relação às outras. Porque foi ela que me introduziu o amor ao YouTube. Por último, mas de todo, não menos importante. E o meu YouTuber que terá sempre um lugar muito especial para mim. E eu não poderia gravar este vídeo sem falar dela. É a Mónica do Rubrica da Mocas. Muitas de vocês devem a conhecer. Outros, se calhar, infelizmente não foram a tempo de conhecer o canal dela. Mas eu gosto muito da Mónica por inúmeros motivos. Mas sobretudo porque tanto ela como a Marisa Ferreira. Foram aquelas que me deram um incentivo, as dicas, o apoio para começar o meu canal. Eu tinha muitas dúvidas de começar o canal. Se não havia. Na altura se tinham os equipamentos que eram precisos. E lembro perfeitamente da Mónica dizer-me. Usa o que tens. Faz. Publica. Se gostares, vai em frente. Tens todo o meu apoio e vais crescer à medida do tempo. Se não gostares, apaga e sabes que pelo menos tentaste. Eu lembro perfeitamente dela dar-me esse apoio todo. E dizer-me que na altura não tinha também os equipamentos que queria. E que arranjava maneiras. E tanto ela como a Marisa foram aquelas meninas que na altura me deram aquele up. E que ficaram muito marcadas. É quase como vocês quando se lembram do vosso professor da primária. É tal e qual. E então a Mónica foi aquela youtuber que na altura estava na berra. Que tinha muitas visuações. Era uma youtuber assim muito falada, sabem. Era popular. E foi daquelas que estendeu uma mão. E que não foi arrogante. Nem presunçosa. De não me dar a mão e de não me ajudar. E portanto. Eu ainda hoje falo sobre isso. Eu acho que já vos contei isto várias vezes no canal. E portanto a Mónica foi especial para mim por esse motivo. No entanto eu também gostava muito dos conteúdos da Mónica. Porque a Mónica tanto falava dunhas. Como falava maquilhagem. Como falava de roupa. Como fazia do it yourself. Como remontelava o quarto todo e gravava. Eu adorava ver a Mónica. Eu já sigo a Mónica há muitos anos. Muitos anos mesmo. Mesmo antes de ela fazer a primeira tatuagem. E gente. Eu gostava tanto do canal dela. Era daqueles canais que eu não perdia um vídeo. E eu ainda hoje acabo por acompanhá-la. Por ver os cães que ela tem. Os gatos que ela tem. As unhas que ela faz. E ainda hoje se lhe mandava uma mensagem. Eu recebo o mesmo carinho que recebi na primeira mensagem. E portanto eu tenho muitas, muitas saudades de ver os conteúdos da Mónica. Porque assim como a Daniela. A Mónica também foi uma das primeiras youtubers. Que eu me encantei. E gostei dos conteúdos. E tenho mesmo muita pena que ela tenha saído do YouTube. No entanto. Ela já vai fazendo alguns vídeos para o IGTV. Portanto se quiserem conhecê-la. Se quiserem ver o conteúdo dela. Siga-na no Instagram. Eu vou deixar os links e os Instagrams de todas. Portanto todas aquelas referências que eu encontrar. Para vocês irem seguir. Eu vou deixar cá em baixo. Claro que se as youtubers tiverem um canal sem vídeos. Eu não vou deixar aqui o link do YouTube. Porque não faz qualquer sentido. Mas os Instagrams e os YouTubes que tiverem ainda conteúdo. Eu vou deixar aqui os links. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem conhecê-las. Mas vou-vos pedir um favor. Se vocês forem ao canal delas. Ao Instagram. Se interagirem. Se comentarem alguma coisa. Não se esqueçam de dizer. Hashtag. Vindo Mimes de Mulher. Que é para elas saberem que eu falei bem delas. E que gosto de todas. E que tenho muitas saudades delas. Portanto. É isto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é um vídeo muito normal por estas vendas. Mas eu senti que eu tinha que fazer. Se eu agora produzo conteúdo. E eu adorizo muito. A participação. O estarem lá. Os comentários. Acredito que elas também vão ficar contentes. De eu ois relembrá-las. E dizer que tenho saudades. Portanto. É este vídeo. Nós vemos-nos num próximo. Um enorme beijo loca. Para todos vocês. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto